Na oração do Ângelus deste domingo, o Papa Francisco pediu oração pelo povo de Valência na Espanha, atingido pelas inundações nos últimos dias. E ao recordar dos países em guerra, clamou que as armas se calem e que se dê espaço ao diálogo. Da janela do Palácio Apostólico, o Papa Francisco citou o artigo 11 da Constituição Italiana para aclamar pelo fim dos conflitos. O Santo Padre pediu que a guerra seja banida e que as questões sejam tratadas com as leis e negociações, que se calem as armas para dar espaço ao diálogo. A Itália repudia a guerra como instrumento de ofensa à liberdade de outros povos e como meio de resolver disputas internacionais. Recordem-se deste artigo e vão avante, pediu o Papa, que motivou para que este princípio seja implementado em todo o mundo. Outro drama lembrado por Francisco foi o sofrimento do povo de Valência na Espanha, atingido pela inundação dana, que causou mortes e destruição. E a todos deixou uma reflexão. O que eu faço pelo povo de Valência? Rezo? Ofereço algo? Pensem sobre esta pergunta. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Foram as palavras de Cristo refletidas pelo Papa Francisco durante a oração mariana. Francisco explicou que Jesus nos dá a resposta unindo dois mandamentos que antes estavam separados, resumindo assim toda a lei e os profetas, nos mostrando o coração da vida cristã. Todos nós precisamos voltar ao coração da vida e da fé, porque o coração é a fonte e a raiz de todas as outras forças, convicções, paixões, escolhas. E Jesus nos diz que a fonte de tudo é o amor. O Santo Padre afirmou que no caminho de Cristo o que conta não são as práticas exteriores, como holocaustos e sacrifícios, mas a disposição de coração com a qual nos abrimos a Deus e aos irmãos no amor. Lembremos-nos do seguinte, quando o Senhor vier, Ele nos pedirá contas, em primeiro lugar, do amor que fomos capazes de oferecer e do amor que não demos. É necessário fixar no coração o mandamento mais importante, amar o Senhor, teu Deus, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ao final, rezou para que a Virgem Maria, que trazia a lei de Deus impressa em seu coração imaculado, nos ajude a amar o Senhor e os irmãos. Ángelos homens, nos ajude a Maria.